Olha só, chuva forte de ontem à tarde em algumas partes da nossa região trouxe muitos estragos, viu? Os moradores de Catanduva mais uma vez foram castigados com o temporal. O repórter Melissa Alcântara está acompanhando toda a situação na cidade e ao vivo tem as informações pra gente. Mel, teve uma ponte que precisou ser interditada, né? Bom dia. Olá, Casa Grande, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. A nossa equipe chegou aqui bem cedinho em Catanduva e a ponte está sim interditada. Aliás, a ponte cedeu. A defesa civil, quando começou a chuva ontem em Catanduva, uma pancada muito forte, já começou a andar a cidade, a correr os mais de 20 pontos de alagamento que existem aqui em Catanduva e percebeu que ali no cantinho da ponte começou a ceder. Começou a ceder, eles já interditaram pra não haver nenhum perigo, nenhum risco e agora a ponte cedeu de vez e vai precisar ser retirada, não é isso? Luiz Carlos Laroca, ele que é o coordenador da defesa civil. Isso, o pessoal da prefeitura está fazendo todo o trabalho agora de retirada dessa ponte, né? Dessa laje, pra que o engenheiro vá ao local, avalie a situação, pra que monte o projeto, pra que abra um processo licitatório pra reconstrução da ponte. Enquanto isso, o trânsito será desviado pra quem vem do bairro São Francisco, será desviado pela Daniel Subia, a Secretaria de Trânsito irá instalar um semáforo na rua 15 de novembro, quando a Daniel Subia, onde vão regularizar o trânsito para que suba a rua 7 de setembro. A gente fez até imagens, enquanto a gente estava lá cedinho, viu o trabalho da Secretaria de Obras. O que está sendo feito agora? Lá no local está sendo feito o trabalho de retirada desse entulho, né? Para que seja feita toda a limpeza para uma avaliação concreta dos danos. E aquela avenida é a avenida que acompanha o Rio São Domingos, é onde tem a prefeitura, onde tem o fórum. É um local de fluxo intenso de veículos, uma via importante da cidade, não é isso? Isso, ali é uma via muito importante, né? Todos os veículos que vêm do nosso teto, São Francisco, toda essa área aí, elas desembocam nessa ponte, praticamente. Então, o trânsito ali é enorme, né? E a gente vai ser complexo ali e complicado também fazer toda essa mudança no trânsito. A gente pede também aos moradores que tenham paciência, que se puderem evitar o local, por enquanto, até a gente sinalizar, até a Secretaria de Trânsito sinalizar o local, a gente agradece. Tá ok, muito obrigada. E a gente recebeu ontem mesmo muitos vídeos de moradores aqui da cidade mostrando a situação no momento da chuva. Algumas casas chegaram a ser invadidas pela água, tanto da enjurrada quanto do Rio São Domingos, que realmente transbordou aqui na cidade. E a gente tá aqui na Rua Ibirá, Casa Grande, um dos locais mais atingidos. Dá só uma olhada. Aqui é o que não se aproveita mais da casa da Dona Neuza, uma das casas mais atingidas por essa água do Rio São Domingos. A gente vai entrar aqui. Tá um barro danado, lama pra todo lado. Esses móveis, ela já perdeu. Ela tava me contando. Olha só, a gente vê aqui no chão, lama, calçado, roupa, cadeira quebrada, tudo destruído. E a Dona Neuza... Dona Neuza, como é que é no momento da chuva? A senhora tava aqui, viu a água chegando? Nós lá na hora da chuva, nós tava aqui, começou a entrar água aqui pela frente, foi quando eu corri pro fundo, o fundo já tava invadido. Aí de lá do fundo já transbordou tudo aqui. Aí não teve... Aqui não dá chance nem de você pensar. Quando você vê, você já tá no meio da água. E a Dona Neuza disse, a água chegou à cintura? Chegou quase aqui, passou da minha cintura, chegou quase no meu seio aqui, ó. E nós ficamos aqui dentro. Tipo assim, nadando. Não dá medo, Dona Neuza? Nossa, minha filha, eu tô chorando desde ontem. Eu falei que eu não tô chorando mais, que eu não tenho mais lágrimas. Já chorei, 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 de eu ver todos os meus lixinhos indo embora, indo embora, e eu vendo tudo embora, sem poder fazer nada. O lixinho que a Dona Neuza fala, a Casa Grande, são os móveis dela, porque ela diz... Mas pobre não tem móveis, filha. Tem lixo, e o lixo que tem, a chorrada leva. Perde tudo. E a senhora me disse também que tem dois filhos que moram aqui, os dois operados recentemente? Os dois, tá os dois operados. Um operou da coluna e o outro da bariátrica. Um faz 28 dias, a outra faz um mês. Inclusive, o medo, o risco de uma infecção? O meu medo é a minha menina que fez a bariátrica, e ela ficou com a água pra cima da cintura, eu tô morrendo de medo dela pegar uma bactéria. Que hoje ela foi pra Rio Preto tirar os pontos. Só Jesus pra tomar conta. Porque nós não podemos fazer nada. E por sorte, Casa Grande, as duas crianças que moram aqui, são seis pessoas que moram aqui na casa, as duas crianças estavam na escola e não participaram de toda essa situação. Agora a Secretaria de Assistência Social, as outras secretarias, vão ajudar em relação aos móveis, às roupas. E vamos ver como é que fica, não é, Dona Neuza? É essa a situação. Tá certo, Casa Grande. E é o que ela falou, né, Melissa? Só Deus mesmo nessas horas. Tem como o nosso cinegrafista mostrar um pouquinho, fazer um panorama aí pela casa da nossa entrevistada, pra mostrar, pessoal, infelizmente, a situação. Olha só que grande tragédia. Muito barro em toda a casa, muito material perdido. Tudo isso é lixo, viu? Não tem mais como salvar, não tem como realmente tentar dar um jeito pra reutilizar esse material dentro de casa. Camas foram atingidas, colchões atingidos, armários completamente destruídos. Por quê? Quando a água vem, vem com força e vem de repente. Não tem muito o que fazer, não tem pra onde correr. O que eles conseguiram, colocaram em cima da mesa. Mas, infelizmente, não deu pra salvar muita coisa. E como a gente tá mostrando aí, a marca d'água na parede, mostrando realmente essa grande tragédia em Catanduva. Esse é apenas uma, né? É apenas uma casa que nós estamos mostrando, mas outros moradores da cidade também enfrentaram problemas por conta aí dessa forte chuva. Obrigado pela participação, Melissa. Vamos torcer aí pra que pessoas, pra que voluntários façam doações pra esses moradores e que a prefeitura ajude realmente essas pessoas que foram vítimas da chuva em Catanduva.